Fala pessoal, um video diferente hoje para vocês, eu vou estar aqui mostrando como retirar essa mancha que tem aqui do ferro de passar, na verdade é uma sujeira muito encrustada, tá bom? O material que eu vou precisar para isso é uma palha de aço, um aerosol, pode ser qualquer aerosol, um paninho, vai ser depois utilizado para fazer a limpeza do local onde você vai fazer a limpeza do ferro, tá bom? Tirar aqui do chão que eu vou estar esfregando a palha de aço nesse local aqui, mas deixa eu te falar como vai ser o procedimento, é o seguinte, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar aplicando o aerosol nessa parte afetada, tá bom? O que eu vou fazer depois? Eu vou ligar o ferro na tomada aqui, tá bom? E vou deixar ele no máximo, tá bom? Aqui na posição máxima, vou deixar logo, porque quando eu ligar já não vai ter nenhuma surpresa, então eu não vou estar perdendo muito tempo. Então, preste atenção no seguinte, eu vou estar aplicando agora o aerosol, tá? Eu não vou ter pena. Vou aplicar bem no local, tá? Onde está afetado mesmo, tá bom? E agora, vou fazer o seguinte, já deixei na posição máxima, eu vou ligar o ferro de passar na energia, tá? Vocês vão prestar atenção que ele vai começar a fazer uma reação química, tá bom? Vai começar a desprender um pouco e facilitar a limpeza do local. Vocês estão vendo que ele está agindo, o calor está aumentando no ferro, né? A temperatura. E essa reação química faz com que a sujeira que está encrustada nesse local aí, ela se desprenda com facilidade na hora que eu for fazer a esfrega com a palha de aço, tá? Vou deixar um pouco mais. Vocês estão até vendo que está craquelando. Vou deixar um pouco mais próximo para vocês verem. Está craquelando a sujeira. Prestar atenção? Craquelou? Esse é o ponto de fazer a limpeza. O que é que eu vou fazer agora com segurança? O que é que eu vou fazer agora com segurança? Vou desligar. Vou desligar aqui, para não tomar nenhum choque, tá? E vou começar a fazer o que? Esfregar a palha de aço, tá? Aqui. E vocês vão vendo como é que vai ficar, tudo bem? Vamos ver. É simples. Só tomar cuidado para não tocar aqui no ferro, tá bom? E não é necessário fazer uma segunda aplicação do aerosol, tudo bem? Vocês estão vendo que já diminuiu bastante aqui, ó. Não há mais o aparecimento da sujeira. Entendeu? E o interessante é que vai sair do todo. Vai ficando limpinho. A mulher não vai reclamar mais, tá? De que, ah, pegou na minha roupa, tá? Nem você também que passa ferro, que mora sozinho, tá? Ó. Pode verificar. Pica essa mancha aqui, que tem muito tempo que está encrustado, tá? Mas se você esfregar um pouco mais, vai vendo que vai soltando, tá? Tem que se passar de uma coisa. É, muita gente fala, ah, vai enferrujar. Não é a primeira vez que eu faço isso. Não enferruja, tá bom? Não enferruja. Ó, vocês estão vendo que tem bastante sujeira. E eu terminei de fazer a limpeza. Preste atenção como está bonitinho. Não está mais aquela mancha, tá bom? Ó. Tem essa mancha aqui, entendeu? Mas, para o que estava, a maravilha. Eu vou dar outra esfregada aqui. Só para... Pronto. Está novo. Uma maravilha. Pronto. Beleza. Galera, está vendo? Como eu falei, já utilizei a palha de aço, tá? Vou retirá-la. Vou afastar o ferro daqui um pouquinho. Vou dar uma forçinha agora para a mulher, tá? Vou fazer a limpeza aqui do local. E solta com uma certa facilidade, tá? Esse paninho aqui, eu vou lavar. Como é que eu sugiro que vai ficando? E vai pegando. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, tá bom? Se inscreve no canal. Tem outros vídeos que eu faço sobre a plantinha de frutífera em vaso. Se você gostou, se você gostou também, pode estar ajudando o canal, até compartilhando com seus amigos. Valeu? E, olha aqui como ficou agora. A diferença. Muito bom, viu? Muito bom. Galera, é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, galera. Tá bom? Beleza? Tudo com segurança. Perfeito. Tudo limpinho, bonitinho. E o ferro está pronto para uso. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço aí. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.